De acordo com um relatório recente divulgado pelo Fórum Econômico Mundial, a infraestrutura logística brasileira está entre as piores do mundo, e isso tem agravado o velho problema da falta de competitividade da indústria brasileira no exterior. A reportagem de exame acompanhou o trajeto de duas cargas de exportação, uma saindo de Limeira, no interior paulista, e outra de Varginha, no sul de Minas Gerais, e constatou que a competitividade ficou, literalmente, pelo caminho. Estamos em Cubatão, a bordo de um trem cargueiro com destino ao Porto de Santos, principal porta de entrada e saída de mercadorias do país. O trem está atrasado, como conta Joaquim Dias, especialista ferroviário da MRS, empresa responsável pela operação da linha. Devido a fortes chuvas que acabou inundando São Paulo, o trem acabou ficando parado na lapa. Então, consequentemente, algumas coisas acontecem e acabam atrasando a chegada do trem aqui no terminal. Porém, o principal gargalo encontrado nesse trecho está logo adiante. A passagem por uma favela, na chegada ao Guarujá, gera um clima de tensão dentro da locomotiva. Circulando a menos de 10 km por hora, os trens são um alvo fácil para os bandidos. Os assaltos são frequentes, e as composições precisam ser escoltadas por homens armados. Mesmo assim, os ataques são inevitáveis. Dessa vez, foi só uma pedrada. Na chegada ao Porto, mais confusão. A falta de sinalização e a ausência de fiscais orientando o tráfego fazem com que a chegada dos containers ao terminal atrase ainda mais. É muito constante, é muito forte. Acaba a gente sempre estando parado, e aí os caminhões acabam atrapalhando, ferrovia. Os dois acabam tendo problemas de acesso ao porto. Acaba, acaba atrasando muito a operação. Com certeza. As dificuldades operacionais fizeram com que os preços da movimentação portuária em Santos aumentassem 25% nos últimos três anos. E para 2011, a tendência é de novo aumento. Arredamente, os mesmos animais fizeram com que os preços da movimentação portuária no sistema parânea. Aperto. O que é isso?